Música Durante uma visita aos agricultores de São Domingos, o ministro da Agricultura e Ambiente avança que o governo tem um curso projeto hidroagrícola para todo o país. No entanto, o Parachá da Baleia, na ilha de Santiago, afirma que é uma zona prioritária para a instalação de decanalização de água para a agricultura. Um projeto que se até decore, depois também desenvolver com base nesse crédito que o governo de Cabo Verde encontrei junto de Hungria e, claro, está que não também implementei na sequência também de alguns projetos de piloto que já não tem em curso, por exemplo, na Ribeira ao lado, não tem aquela salinizadora de Moia-Moi que já se até começa a funcionar e essa experiência ali é também ser replicada na Tchada Baleia de acúmulo maior, digamos, dimensão. Uma nova filosofia da distribuição de água, diz Gilberto Silva, que também vai ser implementada em todas as ilhas. Isso aqui é mobilizar a água, mandar para um reservatório, a água fica sob pressão, tudo ali com o contador. Nascer parcela, o que significa que o Estado está fazendo investimento fora de parcela do agricultor, e o agricultor, através de crédito e outros meios de financiamento, está finança o sistema de regra gota-gota e está podendo fazer agricultura. Então, nos encontros com os agricultores não trata disto, mas também não trata de crédito. Não fica lá com o entendimento de que não está por um encontro de que os agricultores, com que as instituições de microfinácia. Ainda na visita, o ministro avançou que foi acordado com os agricultores da Praia Baixo uma parceria para a aquisição de um trator multifunções. Em balanço das visitas na Ilha Maior, Gilberto Silva afirma que em termos da população de pasto, já está a ganho. Na vários lugares já não tem tudo condição também, no considero a manunça também tem bons resultados em termos de produção de outras culturas de sequeiro, milho e feijões, acima de tudo, que é a maior tradição. A apreciação feita depois de dias de visitas aos concelhos da Ilha de Santiago e que conclui que a cultura de sequeiro está em bom estado vegetativo. Constata ainda que muitas barragens estão com água das chuvas. Situação que traz, de modo geral, muita esperança para um bom ano agrícola. Situação que traz, de modo geral, muita esperança para um bom ano agrícola. O que é isso?